Olá gente, eu vou dar uma explicação bem simples e fácil sobre os registros de memória que tem muita gente que está com dúvida ainda e eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube um tempo atrás era no 670, mostrando a função dos registros de memória lá a gente explica passo a passo tudo, como criar novos bancos e essa questão aí mas agora eu vou fazer um resumo, porque aquele vídeo ficou bem longo então é legal, recomendo que vocês assistam também mas esse aqui fica mais rápido, mais fácil então o que acontece assim, eu quero botar um ritmo aqui nesse registro e também quero botar um timbre então eu vou vir, vou escolher um dos ritmos que tem aqui eu vou aqui no... vamos botar um simples aqui vamos botar, achar uma pasta latinha aqui, eu vou achar um ritmo que é do próprio teclado mas pode ser do próprio teclado, como se os próprios ritmos os ritmos que a gente vende também, que você colocou isso tanto faz, você pode colocar qualquer ritmo aí então eu achei esse ritmo aqui, achei legal aí eu vou vir aqui e vou pegar um timbre vou botar um acordeão, já que o ritmo é gaúcho aqui vou achar um acordeão aqui ok, então achei o ritmo, achei o timbre se eu quiser regular o volume, ah, eu quero deixar esse aqui mais alto ou mais baixo então é só apertar esse botão mixer e aí você tem aqui o volume do estilo, que o estilo é o ritmo e o volume das vozes aqui é esse aqui que diz R1 no número 4 pra cima você aumenta as vozes, pra baixo você abaixa e aqui no primeiro, número 1, você aumenta o ritmo e abaixa então você deixou regulado num volume que ficou legal pode mexer no tempo, mais e menos, deixar no tempo legal que você achou que tá tranquilo e aí, feito isso, então o que você vai fazer? você vai apertar esse botão memória, segurar ele pressionado e aí você aperta aqui, onde você quer gravar pronto, já gravei, já viu que ficou vermelho aqui agora, se eu quero que esse mesmo ritmo eu quero gravar o mesmo ritmo aqui, nos outros também e quero só botar outros timbres aqui então eu não preciso mexer no ritmo só vou aqui nos timbres, ó, vou escolher, vamos dizer, um piano e aqui eu quero botar um piano então eu seguro, ó, o ritmo já tá aqui tá, eu seguro pressionado aqui e aperto aqui, ó pronto, já gravou o piano aqui claro que o piano não tem nada a ver com esse ritmo mas é só pra uma demonstração, tá guitarra, ó, escolhi uma guitarra isso arruma o volume, ajeita o volume, mano, né, certinho e aí depois vem aqui e grava aqui, ok? e assim, tranquilo, vai fazendo se acaso você quiser, ah, nesses três aqui eu deixei esse ritmo aqui nos outros, nesses outros aqui eu quero colocar outro ritmo então você vai vir aqui procurar um outro ritmo junto com o timbre que você quiser e vai vir aqui gravar porém, tem um porém aqui, tá quando você for salvar você precisa salvar isso que você fez aqui se você não salvar ele vai, você vai perder isso aqui, tá bom? então aqui pra salvar, tá se você botou aqui e você não salvar quando você mudar de banco, né ele vai ele vai vai vir uma mensagem pedindo pra você salvar se não salvar, você vai perder, tá? então aqui eu só salvei isso aqui mas se eu quiser eu posso instituir tudo se eu só salvar esses oito aqui e não quiser salvar mais que isso não tem problema você vai deixar os oito timbres aqui e você pode vir aqui cada vez que você quiser achar um ritmo, né deixar esse botão frese travado esse botão aqui é o seguinte quando você aperta aqui ele trava todos os bancos então o que acontece? se eu tiver gravado um ritmo de valsa aqui aqui eu tiver uma vaneira então quando eu apertar aqui ele vai vir esse timbre que tá aqui mas porém o ritmo de vaneira não vai entrar vai ficar o mesmo que tá aqui eu posso usar eles aqui posso vir aqui e escolher um ritmo diferente e usar todos os timbres com esse botão pressionado que daí eu não preciso trocar quando aperta que ele não vai mudar o ritmo também só vai mudar o timbre tá bom? mas enfim isso aqui já tem um assunto pra pra aquele outro vídeo eu vou deixar o link na descrição depois pra você assistir aquele vídeo completo tá? ok dizemos que eu enchi isso aqui botei todos eles aqui eu quero criar mais um banco com oito registro então você aperta esses dois aqui aperta os dois ao mesmo tempo junto tá? então aqui eu entrei tá vendo aqui que tem novo banco banco dois e novo banco tá? como criar esses bancos se você assistir o vídeo que eu vou deixar o link na descrição você vai aprender como criar novos bancos aqui tá? significa assim o banco dois por exemplo você tem oito oito opções aqui de gravar no novo banco vai ter mais oito depois tu vai criando mais um novo banco mais um novo mais um novo cada um que tu criar você tem oito opções aqui tá bom? mas enfim agora eu vou querer mudar eu vim pra baixo e aperto enter tá vendo? eu levei uma mensagem pedindo se você quer salvar isso que você fez então eu vou botar yes tá? mas só esse yes não resolve agora tá vindo aqui salve aí eu vou apertar no seis embaixo tá? agora eu tenho que apertar nesse ok aqui vai ter mais um lugar ainda aqui no set embaixo yes ó agora ele tá salvando se você só apertar naquele primeiro lá ele não salvou tá? então você tem que fazer esse processo aqui ok? então agora agora eu tô no novo banco aqui eu posso colocar mais oito timbres aqui que eu vou e posso ir fazendo mais oito aqui tranquilo tá? pro 670 da Yamaha é o mesmo sistema tá? esse vídeo serve pro 670 serve pra vários teclados eu não vou citar nome de todos porque mas é praticamente tudo igual tá? alguns teclados já tem os bancos pronto criado então você não precisa criar um por um mas nesses teclados aqui tem que criar tá? porém você pode ele é você pode criar quantos você quer naqueles que tem pronto ele só tem um limite né? mas é bem tranquilo então você fez aqui você coloca aqui quando você mudar de um pro outro aqui que você for aqui ele vai pedir pra você salvar se você não mudar se você gravou os oito aqui e você permaneceu no mesmo banco aqui os oito vão ficar gravado aqui normal mas no momento que você for trocado de um banco pro outro aí ele vem aquela mensagem pedindo se você quer salvar tá bom? então eu acho que é isso tá? se você quiser mais tirar mais dúvidas tá? tem o vídeo completo assista vou deixar na descrição o link então ali você pode aprender como criar os bancos e bem mais detalhado ok gente? e aí e aí e aí e aí e aí